E aí, galera, passando pra avisar vocês que esse óculos aqui é o Limited Grátis agora no Roblox com 10 mil de cópias, tá? Ele tá saindo aí, pessoal, 5 mil cópias por dia e aparentemente a cada tempo aí, né, ele vai liberando um pouquinho também, tá? Por enquanto, pessoal, saíram aqui a 977 e está acontecendo aqui no iHeartLand. Vou tá deixando pra vocês os dois links na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá! Vai tá vindo aqui, né, gente? Vem aqui, ó, e vai tá vindo pra cá, gente, nesse portal, ó, Neighborhood, tá? Aqui em cima, pessoal, aqui é abrir o GC Limitado, tá? Tá aqui, ó, são 5 mil cópias por dia, tá, pessoal? Saindo aí de hora em hora, ó, vai tá vindo aqui, pessoal, nesse palco, ele vai tá abrindo de hora em hora. Então cada uma hora vai tá abrindo, vai tá vindo aqui, ó, e vai tá pegando 10 mil energia, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, vai tá contando aqui pra mim. Então é na frente desse palco aqui, tá bom? E aí a cada uma hora ele vai estar acontecendo. Se você entrar aqui, galera, e não tiver esse palco aqui, verifiquem aqui, ó, no próximo evento, quando vai ser, né, o próximo evento. Eu acho que é uma hora, gente, mas verifiquem aí certinho, né, que vai tá mostrando pra vocês aí quanto tempo falta pra tá começando. Aí vocês vão tá vindo aqui e vai tá pegando, né, 10 mil energia. Pode ver que tá contabilizando aqui, ó, tá? Vai clicando aqui, ó, clicou, até chegar em 10 mil, beleza? Se você tiver uma mochila pequena, gente, você tem que tá aí descarregando ela primeiro, tá? A minha tem bastante capacidade. Ó, tá dando aqui 10 mil já. Pronto, ó, peguei aqui, ó, desbloqueou, né, vem aqui em fechar e vem aqui em coletar, né, gente? Daí vai tá ficando aqui em cima, ó, abrir o GC limitado. Vem aqui e coleta o item totalmente grátis, ó, pronto, já vai tá descendo pra gente. Espera um pouquinho, tá? E GG, galera. Se a sua mochila, gente, for pequena, né? Eita, que deu errado, agora deu certo. Se a mochila for pequena, galera, vocês vão tá aqui, ó, na hora que encher a mochila aqui em cima, então tá vindo aqui, ó, e vai tá pegando, gente, uma place pra vocês, tá? Pega aqui, ó, vem pra cá e aperta E pra pegar a place. E aqui vai tá esvaziando, né, nessa pista de dança aqui, ó. Se não tiver dando certo, sai e volta novamente, ó, vai tá esvaziando e virando dinheirinho, tá bom? Pra vocês terem, gente, uma bolsa maior, né, aí, uma mochila maior, capacidade, aqui um bastão melhor, você tem que tá comprando lá em cima nas lojas com os dinheirinhos, ok? Então, pessoal, me contem aí se vocês já pegaram, né? Lembrando, ó, são 5 mil de estoque por dia, tá bom? Aí tá acontecendo aqui de hora em hora ou alguns minutos. Sempre verifiquem na hora que vocês entrarem aqui no servidor quanto tempo falta aqui em próximo evento pra tá pegando, ok? Me fala aí se vocês chegaram aqui, né, e já tava acontecendo ou não. Fala aí que eu quero saber tudinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Boa sorte a todos e até a próxima!